O Partido do Sul é uma melhora, é um direito a liberdade, é um direito a liberdade, é um direito a liberdade, é um direito a liberdade. Essas imagens mostram a realidade. Mais de 80% das pessoas estão insatisfeitas e exigem mudanças urgentes. O Partido Verde entendeu a mensagem. Por isso, na próxima eleição, teremos candidatura própria. Então, vamos mudar! PV. Partido Verde. 43. Obrigado.